A morada lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente de sabor O sol colorido é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo A morada, a morada lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente de sabor O sol colorido é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Você também me lembra a alvorada Quando chega iluminando Meus caminhos tão sem vida E o que me resta é bem pouco, quase nada A morada lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente de sabor O sol colorido é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo A morada lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente de sabor O sol colorido é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Você também me lembra a alvorada Quando chega iluminando Meus caminhos tão sem vida E o que me resta é bem pouco, quase nada De que irá ser bacana Não há estrada perdida A morada lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente de sabor Dino, ô Dino, ô Mira Canhoto, cadê o Gilberto aí? Vamos mandar brato Sabes que vou partir Com os olhos rasos d'água E o coração ferido Quando lembrar De ti Me lembrarei também Deste amor proibido Fácil demais Fui presa Servi de pasto Em tua mesa Mas fiquem certa que jamais Terás o meu amor Porque não tens O dor Faço tudo pra evitar o mal Vou pelo mal perseguido Só que faltava era esta Fui trair meu grande amigo Mas vou limpar A mente Sei que errei 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 Inocente Sabes que vou Partir Com os olhos rasos d'água E o coração ferido Quando lembrar De ti Me lembrarei também Deste amor proibido O dor Só porque não tem O dor Bate outra vez Com esperança Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas E bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas Precisaram O perfume que roubou de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristou E quem sabe sonhar E quem sabe sonhar Mais meus sonhos Por fim Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas E bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas Cisaram O perfume que roubou de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristou E quem sabe sonhar Mais meus sonhos Por fim Devias vir Para ver os meus olhos tristou E quem sabe sonhar E quem sabe sonhar Mais meus sonhos Por fim E quem sabe sonhar 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 Linda, te sinto mais bela E fico na espera Me sinto tão soma Pro tempo que passa Em dor maior, bem maior Linda, com que se apresentar O triste se ausentar Deixe a alegria Corra e olha o céu Que o sol vem trazer Bom dia Corra e olha o céu Que o sol vem trazer Bom dia Que o sol vem trazer Lida, te sinto mais bela Te fico na espera Me sinto tão só mais O tempo que passa E dor maior, bem maior Vida, tudo que se apresenta De triste se alzenta Deixe a alegria corra E olha o céu Que o sol vem trazer Bom dia Ai, corre, olha o céu Que o sol vem trazer Bom dia Bom dia Chora Lixo a se chora Aproveita a voz do lamento Que já vem a aurora A pessoa que tanto queria Antes mesmo de raiar o dia Deixou o ensaio por outra Oh, triste senhora Deixe a se chora Todo pranto tem hora E eu vejo o seu pranto cair No momento mais certo Olhar, gostar só de longe Não faz ninguém chegar perto Não faz ninguém chegar perto E o seu pranto a triste senhora Vai molhar o deserto Chora Lixo a se chora Aproveita a voz do lamento E já vem a aurora A pessoa que tanto queria Antes mesmo de raiar o dia Deixou a escola por outra Oh, triste senhora Desfarça e chora Todo pranto tem hora E eu vejo o seu pranto cair No momento mais certo Olhar, gostar só de longe Não faz ninguém chegar perto E o seu pranto a triste senhora Vai molhar o deserto Vai molhar o deserto Escurinha, tu tens de ser minha De qualquer maneira Te dou meu barra Eu te dou meu puté Que eu tenho no morro de mangueira Comigo não há me embaraço Vem que eu te faço o meu amor A rainha da escola de samba Que o teu preto é diretor Quatro paredes de bar Felhado de cinco a sua lição Só tua escurinha Quem está faltando no meu barragão Sai disso bobinha E nessa cozinha Levando a pior Lá no morro Eu te ponho no samba Te ensino a ser bamba Te faço a maior É Escurinha, tu tens de ser minha De qualquer maneira Te dou meu barra Eu te dou meu puté Eu tenho no morro de mangueira Comigo não há me embaraço Vem que eu tenho no morro de mangueira Vem que eu te faço o meu amor Vem que eu te faço o meu amor A rainha da escola de samba Sai que papá Que papá é diretor Quatro paredes de bar Felhado de cinco a sua lição Só tua escurinha Quem está faltando no meu barragão Sai disso bobinha E nessa cozinha Levando a pior Lá no morro Eu te ponho no samba Te ensino a ser bamba Te faço a maior Evite meu amor Recuse os braços meus E me darei os beijos teus Culpado foi destino Se somos dois feridos Pois preparou a trama E entregou a cupido Vem, vejo, está chorando Por certo chorarei Ferido está teu coração E peço-te perdão Das vezes que errei Mas este amor evitarei Evite meu amor E me darei os beijos teus Culpado foi destino Se somos dois feridos Pois preparou a trama E entregou a cupido E me darei os beijos teus Culpado foi destino E me darei os beijos teus E me darei os beijos teus Está chegando o momento Irmos pro altar Nós estou Mas antes da cerimônia Devemos pensar E depois Terminam nossas aventuras Chega de tanta procura Nenhum de nós deve ter Mais alguma ilusão Devemos trocar ideias E mudarmos de ideias Nós dois E se assim procedermos Seremos felizes Depois Nada mais nos interessa Sejamos indiferentes Só nós dois É porque nós dois Eternamente Está chegando o momento Irmos pro altar Nós dois Só nós dois Apenas dois E mudarmos de ideias Eternamente Ainda é cedo, amor Mal começaste A conhecer a vida Já não vi A hora de partida Sem saber ver O rumo Irás tomar Presta atenção, querida Embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina Cai um pouco tua vida Em pouco tempo Não serás mais o que é Ouça-me bem, amor Presta atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos Tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção, querida De cada amor Tu herdarás só o civismo Quando notares estás À beira do abismo Abismo que cavaste Ainda é cedo, amor Ainda é cedo, amor Mal começaste A conhecer a vida Já anuncias A hora de partida Sem saber Sem saber mesmo O rumo Ouça-me bem, amor Presta atenção Presta atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos Tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Presta atenção Presta atenção, querida De cada amor Tu herdarás Só o civismo Quando notares Estás à beira Do abismo Abismo que cavaste Estás à beira A sorrir Eu pretendo levar A vida Pois chorando Eu vi a mocidade Perdida A sorrir Eu pretendo Levar A vida Pois chorando Eu vi a mocidade Perdida Vinda a tempestade O sol mais serrado Vinda esta saudade Nem tem de ter Nem de ter Outra alguém Para amar A sorrir Eu pretendo Levar A vida Pois chorando Pois chorando Eu vi a mocidade Perdida Pois chorando A sorrir Eu pretendo Levar A vida Pois chorando Eu vi a mocidade Perdida Nada consigo fazer Quando a saudade Quando a saudade A pé Foge-me a inspiração Sinto a alma de zé Um vazio Se faz em meu peito E de fato Eu sinto em meu peito Um vazio Me faltando As tuas carícias As noites são longas E eu sinto mais frio Procura Procura afogar no alto A tua lembrança Mas noto que é ridícula A minha ringança Vou seguir os conselhos De amigos E garanto que não me esperei Nunca mais Me contempla esta imensa Saudade Que sinto Se esvai Amém 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 Procura afogar no alto a tua lembrança Mas noto que é ridícula a minha vingança Vou seguir os conselhos de amigos E garanto que não te esperei nunca mais E contendo esta imensa saudade E sinto se jovem E sinto se jovem E sinto se jovem Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar E pra não chorar Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar E pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Vou ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer Quero viver Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar E pra não chorar Se alguém por me perguntar Se alguém por me perguntar Diga que eu só vou voltar Quero assistir ao sol nascer Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ver as águas dos rios correr Ou ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer Eu quero nascer Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar Sorrir pra não chorar Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar Sorrir pra não chorar Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar Crime é mais que um crime É desumanidade Esta perseguição É o cúmulo da maldade Se todo mundo sabe Que nós nos casaremos Quer quem não quer não Oh, maldito preconceito Afasta-te no acheito Aqui nada conseguirás Porque recebemos dos céus A benção de Jesus Que é mensagem de paz Nosso amor não acaba Mas, viveremos sempre Enrique e paz Música 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 Crime Crime é mais que um crime É desumanidade Esta perseguição É o cúmulo da maldade Se todo mundo sabe Se todo mundo sabe Que nós nos casaremos Que nos quer queiram Que nos quer queiram Que nos quer queiram Que nos quer queiram Oh, maldito preconceito Afasta-te no acheito Aqui nada conseguirás Aqui nada conseguirás Porque recebemos dos céus A benção de Jesus Que é mensagem de paz Nosso amor não acaba Mas, viveremos sempre Mas, viveremos sempre Sim Deve haver o perdão Para mim Música Se não nem sei qual será O meu fim Música Para ter uma companheira Até promessas fiz Música Consegui um grande amor Mas, eu não fui feliz Música E com raiva para os céus Os braços levantei Blasfemei Hoje todos são contra mim Música Sim Deve haver o perdão Música Para mim Música Se não nem sei qual será O meu fim Música Para ter uma companheira Até promessas fiz Música Consegui um grande amor Mas, eu não fui feliz Música E com raiva para os céus Música Os braços levantei Blasfemei Hoje todos são contra mim Música Todos erram neste mundo Música Não há exceção Música Quando vou com a realidade Conseguem perdão Conseguem perdão Porque é que eu Senhor Que errei pela vez Primeira Passo tantos dissabores E luto contra a humanidade inteira Se deve haver o perdão Se deve haver o perdão Para mim Se não nem sei qual será O meu fim Música Para ter uma companheira Música Até promessas fiz Música Consegui um grande amor Mas, eu não fui feliz Música E com raiva para os céus Os braços Levantei Blasfemei Hoje todos são contra mim Música Sim Se deve haver o perdão Música Música Habitada Com gente simples E tão pobre Que só tem o sol Que a todos cobre Como pode esmangueira cantar Pois então saiba Pois então saiba que não desejamos mais nada A noite a doar Prateada Silenciosa Ouve as nossas canções Tem lá no alto um cruzeiro Onde fazemos nossas orações Temos orgulho de ser os primeiros campeões Música Eu digo e afirmo Que a felicidade Aqui mora E as outras escolas até choram Invejando a tua posição Minha mangueira É a sala de recepção Aqui se abraça o inimigo Como se fosse irmão Música Habitada Por gente simples E tão pobre Que só tem o sol E a todos cobre Como pode esmangueira cantar Música Pois então saiba que não desejamos mais nada A noite a lua crateada Silenciosa Ouve as nossas canções Tem lá no alto um cruzeiro Onde fazemos nossas orações E temos orgulho de ser os primeiros campeões Eu digo e afirmo Que a felicidade Aqui mora E as outras escolas Até choram Invejando a tua posição Minha mangueira Minha mangueira É a sala de recepção Aqui se abraça o inimigo Como se fosse irmão Música 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 Tive sim Outro grande amor antes do teu Tive sim Música 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 Verde como o céu azul A esperança Branco como a cor da paz ao se encontrar Rubro como o rosto fica Junto a rosa mais querida É negra É negra toda tristeza Se há despedida na finida É negra toda tristeza Desta vida É branco o sorriso das crianças São verdes os campos as matas E o corpo das mulatas Quando veste Quando veste Verde rosa é mangueira É verde o mar que me banha A vida inteira Música 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 Música